Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Silvia Said. É com o coração cheio de gratidão a Deus e aos bondosos amigos espirituais, a Jesus, o nosso Mestre, maior inspirador das nossas vidas, que nós iniciamos mais um programa Evangelho e Vida. Rogamos que possamos ter a inspiração e a união de pensamentos, enquanto ouvimos o programa, para que essas palavras, as lições do Evangelho, possam de fato encontrar morada nos nossos corações, espaços nas nossas mentes e que cada um de nós vá ganhando possibilidades reais de trazer para a própria vida, no dia a dia, no cotidiano, nas nossas relações, o Evangelho vivo, em presença, em pujança, em atividade. Hoje o nosso tema, como sempre, muito interessante, faz parte do capítulo oitavo, itens 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 7, nós temos aqui o apontamento de Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. E eu gostaria de convidar a você, amiga que nos ouve, amigo que nos ouve, a acompanhar esse registro de Lucas, para que na sequência possamos, então, fazer as nossas reflexões à luz do Espiritismo. Item 7. Diz-se também a aquele que o havia convidado, quando deres um jantar ou ceia, não convideis os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida por sua vez e que assim te retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres um festim, convida os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e ficarás feliz por eles não terem meios de retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe, feliz daquele que comer do pão do reino de Deus. Essa, queridos amigos que nos ouvem, que compartilham esse momento aqui, é uma passagem, é uma das passagens que suscita um certo estranhamento quando temos o desejo de fazer uma interpretação literal ou apressada. Bom, sabemos que as exortações de Jesus, nas suas parábolas, nos seus diálogos, têm sempre uma profundidade, um ir para além da aparência, daquilo que é perceptível, daquilo que está na frente. Existe a nuance, a sutileza, a delicadeza, aquilo que os nossos olhos, de espíritos ainda é um processo de evolução, em que não temos condições de vislumbrar toda a verdade, vamos galgando aos poucos, estagiando em diferentes níveis de consciência à medida em que evoluímos e cada vez que fazemos contato com a mensagem do Cristo, temos a chance, a oportunidade de ver um pouco mais, de fazer uma aproximação mais genuína, que sim, é mental, é no campo da cognição, a nossa inteligência vai ganhando espaço e conseguimos então fazer novas inferências, novas comparações, tirando novas conclusões. Porém, quando se trata de evangelho, essa ampliação de uma compreensão mais robusta, mais clara e mais límpida, não diz respeito apenas a uma expansão cognitiva. No campo do pensamento, é imprescindível que haja um espaço aberto nos nossos corações. Então, que nesse momento possamos respirar fundo e quando exalarmos esse ar, ganharmos abertura, espaços internos, não apenas na mente, para adquirir mais conhecimentos teóricos que ficarão memorizados, mas espaços no campo do sentir, que os nossos corações possam no nosso dia a dia estarem abertos para a conexão com o coração do Cristo. Acessando então essa nossa dimensão mais sutil, mais sensível, a nossa bondade original, a nossa virtuosidade, cada vez mais estaremos aptos a acessar a profundidade da mensagem do Cristo, indo para além da letra. Nessa passagem especial, ele nos convida a refletir sobre as nossas intenções quando convivemos, nos doamos, aqueles que convivem conosco nessa encarnação, falando especialmente sobre uma festa, sobre um banquete e não convidarmos aqueles que são nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos ou os ricos, porque esses terão condições de nos retribuir e convidarmos então os cegos, os estropiados e ficarmos ainda felizes por sabermos, por termos a consciência de que eles não terão condições de nos retribuir. Bom, retribuição, quantas vezes na nossa vida nós temos condições de perceber quais são as intenções que motivam as nossas ações? A vida muito acelerada e muito corrida, principalmente a vida moderna, a vida das cidades, acaba por nos envolver no seu sistema e muitas vezes o âmbito material e o interesse pessoal acabam por fazer parte preponderante no campo das nossas intenções. Como não temos o hábito de ouvir o próprio coração, essas intenções muitas vezes se fazem presentes, mas nós não nos damos conta delas, porque somos estudiosos do evangelho, somos sim desejosos do bem, da paz, do amor, que é desinteressado. Já tentamos nos perceber dessa maneira quando efetuamos os nossos trabalhos na benemerência, a prática da caridade formal, da doação do alimento, do financeiro, etc. Mas quando temos condições de nos aproximar da nossa essência no cotidiano, naquelas atividades rotineiras do dia a dia, que são sim plenamente espirituais, porque é nesse nosso fazer diário do lidar com a família, com a rotina da casa, do trabalho profissional, que nós estamos nos expondo e nos exercitando na nossa dimensão espiritual. E é exatamente aí que rompemos com o coração quando não ouvimos quais são as nossas intenções, qual a intenção que preside e que precede a nossa ação. E o interesse, queridos amigos e irmãos que comungam conosco desse programa, via de regra está presente. Então, o convidar os pobres e os estropiados e ficarmos felizes por sabermos que eles não terão condições de nos retribuir, não é necessariamente essa alegria do fato concreto, mas por nós percebermos que o nosso coração se encontra leve, se encontra destituído da recompensa imediata, que é a recompensa material, do status, da retribuição que possa ser palpável, que possa ser testemunhada por um grupo social. Essa retribuição imediatista é extremamente superficial. Sabemos que o fazer o bem faz bem, e essa já não é mais uma máxima no campo da religião. Hoje a neurociência já é capaz de comprovar, através de diversas pesquisas, de resultados que apontam que existe um sistema de recompensas no organismo físico, na nossa biologia, na nossa fisiologia, e que o prazer de servir, ele é de fato visceral. Existe uma sensação interna de extremo regozijo, uma paz, serenidade, um contentamento e uma alegria quando nos dispomos a dar sem interesse, sem espera de retribuição externa. E esse prazer e essa alegria não constituem necessariamente fruto de esforço ou de renúncia premeditada, o que seria estagiar apenas no campo do pensar. Quanto mais nós nos doamos, doamos de nós mesmos no campo das ideias, da atenção, dos sentimentos, do sorriso, da possibilidade de espera, de integração, de comunhão, e também de divisão daquilo que temos no campo material, quanto mais nos dispomos a dar vazão a essa dimensão de um doar mais profundo, mais nós fortalecemos a intenção de manter esse padrão porque obtemos uma recompensa interna e esse sistema de recompensas que hoje já é possível ser avaliado e confirmado nos meios científicos pode ser exatamente a retribuição da reissurreição dos justos a qual se refere Jesus na passagem de Lucas que acabamos de ler. O que ressurge em espírito é a alegria interna do coração cada vez mais vivo, mais pulsante, representando aqui o coração a essência do ser, a essência espiritual. então nós ressurgimos e renascemos internamente quando nos desmaterializamos a pouco e pouco alimentando e cultivando essa doação que não implica intenção de desejo em ser retribuído, amor incondicional. Vejamos o quanto esse simbolismo da passagem evangélica pode ir sendo também percebido conforme nossos níveis de consciência vão sendo mais ampliados e conforme as conquistas da ciência do nosso mundo material exercendo a sua função vão trazendo novas descobertas sobre a verdade que sempre existiu mas que vão sendo a pouco e pouco desveladas por esses grandes missionários no campo da ciência e da neurociência. Então aqui no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo Allan Kardec nos diz o seguinte Essas palavras ditas por Jesus absurdas se as considerarmos ao pé da letra são sublimes se lhes procurarmos a essência Jesus não pôde ter querido dizer que em lugar dos amigos ele deveria reunir à mesa os mendigos da rua sua linguagem era quase sempre figurada e aos homens incapazes de compreender os delicados matizes do pensamento Jesus falava com imagens fortes que produziam o efeito das cores vivas O verdadeiro sentido de seu pensamento se revela nessas palavras e ficarás feliz por eles não terem meios de retribuir o que significa que não se deve fazer o bem tendo em vista retribuição mas apenas o prazer de fazê-lo para fazer uma comparação mais impressionante Jesus diz convida os pobres para o teu banquete porque sabes que eles não poderão dar nada em retribuição e por banquete é preciso entender não a refeição propriamente dita mas a participação na fartura de que desfrutas aqui a sabedoria do nosso querido codificador Allan Kardec aponta para reflexões ainda mais profundas porém já acessíveis a nossa capacidade de compreensão e também de sensibilização Kardec diz para nós que por banquete não devemos entender estritamente a refeição propriamente dita embora sim seja importante e necessário que entremos num estado de empatia e de comunhão com aqueles que não tem o essencial a sobrevivência do corpo e entrarmos nas leads da assistência oferecendo esse tipo de auxílio aos irmãos que precisam tendo em vista com toda certeza em algum momento da nossa vida se não nessa encarnação em outra já termos passado por esse tipo de privação unirmos os nossos corações nessa humanidade compartilhada mas Kardec ressalta aqui que unir os nossos corações para aquilo que nutre o alimento material nutre o corpo traz tudo aquilo que ele precisa para manter-se firme vivo ativo energizado disposto a própria vida compartilhar a nossa vida com aqueles em que não vejamos de imediato a possibilidade de uma retribuição vai sendo útil para que nós possamos transformar essas intenções de interesse pessoal que acabam sendo obstáculos ao nosso progresso a nossa evolução rumo ao desenvolvimento da nossa essência espiritual então esse caso me faz lembrar essa situação essa passagem evangélica um momento em que eu vivi quando o meu filho mais velho era pequeno e estava prestes a entrar na escola conversando com uma pessoa amiga que também tinha um filho que regulava a mesma idade e aí então ela me disse que havia escolhido determinada escola para matricular o filho não porque concordasse com a metodologia pedagógica da escola mas porque era uma escola em que estudavam crianças filhos de pessoas com uma situação socioeconômica mais abastada e que dessa maneira o filho dela então cresceria faria amizade com pessoas que no futuro poderiam ajudá-lo então o pensamento dessa querida amiga transitava exatamente com esse olhar do interesse pessoal e segundo a concepção dela seria muito importante que o grupo de amigos cultivado desde a infância fosse um grupo de amigos que no futuro na visão dela pudessem ajudar o seu filho então vemos aí um enfoque que privilegia o campo material e também uma espécie de retribuição a amizade sendo retribuída a partir do viés social e a partir do viés econômico estritamente baseado nesses valores e nesses padrões vemos aí uma concepção desalinhada com a proposta do Cristo porém compreensível dentro do nível de consciência dessa pessoa dessa querida amiga então sem qualquer viés de julgamento é importante que nós então dirijamos o nosso olhar para nós mesmos nesse exercício de reflexão de silêncio de meditação abrindo espaço interno para o reconhecimento de como temos nos comportado perante as nossas relações familiares sociais de trabalho com os companheiros do grupo espírita ou do grupo religioso que nós frequentamos com aqueles que fazem parte dos que recebem a assistência do grupo de benemerência de filantropia do qual nós fazemos parte qual é a relação que temos estabelecido quando doamos de nós mesmos e como nos sentimos quando a retribuição tão aguardada alimentada e acalentada não chega na proporção que nós desejamos que nós planejamos retornando aqui ao evangelho e aos esclarecimentos que Allan Kardec trouxe para nós ressaltamos um outro trecho quando ele nos diz o seguinte Jesus falava com imagens fortes que produziam o efeito das cores vivas aquilo que nos possa chamar atenção tendo em vista que essa sutileza e essas nuances nem sempre são suficientes para que nós as demos a devida atenção então tornando agora o item 7 a transcrição aqui de Lucas do evangelista quando ele nos diz quando deres um festim convida os pobres e os estropiados os coxos e os cegos então aqueles que na sua aparência de antemão já demonstram que não tem condições de nos dar a retribuição visível palpável a do campo material aqueles que pela sua aparência já expressam alguma fragilidade não para nos regozijarmos em estar na posição de quem doa estar na posição de quem dá num desnível num patamar superior não mas para que possamos então tendo a consciência de que é no campo da intenção o desinteresse que nos move mas o interesse de coração para coração aí não é o interesse pessoal mas é o interesse fraternal é o interesse coletivo é o interesse dentro da visão de que todos estamos interconectados e fazemos parte de um processo único evolutivo em que somos todos filhos de um mesmo Deus e que o nosso interesse maior deve ser sempre amar e amar perpassa o servir e servir perpassa um olhar que seja desinteressado no campo da superficialidade então dar sem esperar retribuição é um encontro grato consigo mesmo e a retribuição na ressurreição dos justos possivelmente seja essa bem-aventurança interna que frui do contentamento de sentir-se integrado à natureza ao convívio fraterno ao poder doar de si sem sentir que passou a faltar algo mas ao contrário sentir que à medida em que eu dou algo se soma no campo do meu coração é quando me torno um ser mais consciente mais pleno mais amoroso e mais feliz que Jesus a nossa grande inspiração possa estar presente nos nossos corações hoje e sempre a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida Evangelho 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 Evangelho